Seu doutor Seu doutor Leapelítra chegou Os poderes de Deus Leapelítra sou eu Seu doutor Seu doutor Leapelítra chegou Os poderes de Deus Leapelítra sou eu Na rua da Macaxeira Sete dentas se deixou Com arrumada contraia Seu doutor, seu doutor Pra o Senhor Os poderes de Deus Pra o Senhor Seu doutor, seu doutor Mandou um cego dormindo Um aleijado sentado Quem mexe com Sep e Lintra Ou tá doido ou tá danado Seu doutor, seu doutor Pra o Senhor Os poderes de Deus Pra o Senhor Seu doutor, seu doutor Na rua da Macaxeira Sete vendas se fechou Como a massa contrária Que Sep e Lintra Seu doutor, seu doutor Pra o Senhor Pra o Senhor Os poderes de Deus Pra o Senhor Pra o Senhor Um cego dormindo Um aleijado sentado Quem mexe com Sep e Lintra Ou tá doido ou tá danado Seu doutor, seu doutor Pra o Senhor Sep e Lintra chegou Pra o Senhor Os poderes de Deus Pra o Senhor Sep e Lintra sou eu Pra o Senhor Na rua da Macaxeira Sete vendas se fechou Como a massa contrária Que Sep e Lintra mandou Seu doutor, seu doutor Pra o Senhor Sep e Lintra chegou Sep e Lintra chegou Pra o Senhor Os poderes de Deus Pra o Senhor Sep e Lintra sou eu Pra o Senhor Um cego dormindo Um aleijado sentado Quem mexe com Sep e Lintra Ou tá doido ou tá danado Seu doutor, seu doutor Pra o Senhor Sep e Lintra chegou Pra o Senhor Os poderes de Deus Pra o Senhor Sep e Lintra sou eu Pra o Senhor